Atenção, povão de Santa Inês e toda a região! Vem aí, dia nove de novembro, sábado, no Boteco da Fran, na rua Edmilson Gonçalves, número quatrocentos e vinte no bairro Aeroporto, em Santa Inês. Um super bingo de uma poupança no valor de quatrocentos reais em dinheiro. A partir das dezessete horas, valor da cartela apenas cinco reais. E logo após o bingo, tem uma super séria festa com ele, Joãozinho Seresteiro, o cantor da galera de Pindaré Mirim, tocando os melhores ritmos do momento ao vivo. É dia nove de novembro, sábado, um super bingo de uma poupança no valor de quatrocentos reais. Muita cerveja estupidamente gelada, gente bonita e segurança máxima. Organização, Joana do Caldo e Fran, você é o nosso convidado todo especial. Te vejo lá! Atenção, povão de Santa Inês e toda a região! Vem aí, dia nove de novembro, sábado, no Boteco da Fran, na rua Edmilson Gonçalves, número quatrocentos e vinte no bairro Aeroporto, em Santa Inês. Um super bingo de uma poupança no valor de quatrocentos reais em dinheiro. A partir das dezessete horas, valor da cartela apenas cinco reais. E logo após o bingo, tem uma super séria festa com ele, Joãozinho Seresteiro. Bom dia, meu amor. O cantor da galera de Pindaré Mirim. Tocando os melhores ritmos do momento ao vivo. É dia nove de novembro, sábado. Um super bingo de uma poupança no valor de quatrocentos reais. Muita cerveja estupidamente gelada, gente bonita e segurança máxima, organização. Joana do Caldo e Fran, você é o nosso convidado todo especial. Te vejo lá! Atenção, povão de Santa Inês e toda a região! Vem aí, dia nove de novembro, sábado, no Boteco da Fran, na rua Edmilson Gonçalves. Número quatrocentos e vinte no bairro Aeroporto, em Santa Inês. Um super bingo de uma poupança no valor de quatrocentos reais em dinheiro. A partir das dezessete horas, valor da cartela apenas cinco reais. E logo após o bingo, tem uma super séria festa com ele, Joãozinho Seresteiro. Bom dia, meu amor. O cantor da galera de Pindaré Mirim. Tocando os melhores ritmos do momento ao vivo. É dia nove de novembro, sábado. Um super bingo de uma poupança no valor de quatrocentos reais. Muita cerveja estupidamente gelada. Gente bonita e segurança máxima. Organização. Joana do Caldo.